Fiz de tudo pra esse amor dar certo Mesmo tão perto me senti incompleto Dá pra ver que você não quer mais E esse amor tá ficando pra trás Fala a verdade diz quem não me quer Fala a verdade que eu meto o pé Saiu da sua vida como um furacão Então deixa eu falar, presta atenção Me dediquei o meu tempo por ti E fiz de tudo pra te ver sorrir Agora eu não quero mais, não te quero mais Nunca mais, sumi da minha vida Agora sou eu que não te quero Vai embora, eu espero Sai fora, eu não te quero mais Perdeu, tchau tchau, bye bye Sumi da minha vida Agora sou eu que não te quero Vai embora, eu espero Sai fora, eu não te quero mais Perdeu, tchau tchau, bye bye Perdeu, tchau tchau, bye bye Uh, 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 uh Tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau Obrigado.